Muito bem, de volta com o TVC Agora e neste bloco as ocorrências policiais. Ontem à tarde, o CIG, o Setor de Investigações Gerais, deflagrou uma operação para prender o autor da morte do Dreyson Maciel Barrios, de 43 anos de idade. Eita! Vamos para as ruas de Três Lagoas com o Alfredo Neto, que tem todos os detalhes desta operação. Alfredo, bom dia! Olá, bom dia, Israel. Bom dia a todos que nos acompanham. Ontem, o CIG, por meio aí do Dr. Cavanha, conseguiu colocar as mãos no principal suspeito de efetuar os oito disparos que acertaram ali o Dreyson Barrios, que foi morto com sete tiros alvejados ao corpo dele. Os sete tiros pegaram ele ali e um acabou perdido, Israel. O caso aconteceu em maio, quando o Dreyson foi morto dentro da própria casa, na frente da esposa e também de uma criança, qual ele foi ali surpreendido pelo autor. Em conversa com o Dr. Ricardo Cavanha, agora há pouco, o mesmo estava explicando que esta prisão se deu por conta do trabalho investigativo, que conseguiu levantar a autoria, aonde, após descoberto o suspeito, foi feita a oitiva do mesmo. E, na data de ontem, a vara de justiça de Translagoas expediu o mandado de prisão para esse suspeito. Suspeito esse que já está preso e, é claro, vai ser ouvido para prestar esclarecimentos e dar a versão dele dos fatos. Ainda não se tem a informação da motivação do crime e se a arma utilizada no crime foi apreendida. A única coisa que temos agora de informação é que esse processo investigativo teve andamento, a polícia conseguiu a identificação, conseguiu fazer o levantamento desse caso e prender o principal suspeito de disparar contra o Dreyson Barrios, que acabou alvejado com ao menos sete disparos e morto na frente da família. Lembrando o caso, o Dreyson jantava por volta de 20 horas quando foi surpreendido por três pessoas que teriam chegado na residência dele, invadido o local e uma dessas pessoas disparado contra o Dreyson, que acabou sendo morto na frente da família. Agora, a polícia pretende concluir esse inquérito levantando as informações desses comparsas que teriam dado suporte, se de fato haveria, quem eram e a motivação desse crime, Israel.